Boa tarde rapaziada Tudo bem, estou aqui tentando contactar com meu amigo e irmão Alexandre Cumino Vamos ver se a gente vai conseguir como convidado especial aí hoje Para falar um pouco sobre a temática que eu coloquei aí para vocês mais cedo Que eu dividi, compartilhei com vocês Olá Karine, tudo bem? Boa tarde Wellington Zera Beleza pura? Como é que estão as coisas por aí? Firmeza total? Bom, a gente tem um tempinho né cara? Vamos aguardar um tempinho, ver se ele entra aí Boa tarde irmão Marcos Valente Tudo bem? Sua arte está quase pronta viu? Segunda-feira eu já posso te apresentar sua arte Viu meu irmão? Se você tiver como aí, seu celular tiver como e quiser fazer parte aí É porque o seu não aparece aqui para a minha camerazinha Para eu te convidar Flávio Werneck, Fabrício Silva Olha a galera chegando aí, bastante a temática Pelo jeito o tópico foi bem legal né? Estou também tentando ficar online aqui de outra forma Para nós podermos conversar de uma forma bem legal Só um minuto Isso Vamos ver se vai aqui Tirar o áudio Pronto Que aí eu consigo acompanhar os comentários de vocês ali Fala Fubá! Beleza? Fubá é um cara legal para a gente sentar e conversar também Independente João Paulo Grande João Paulo Grande irmão aí Hoje trabalhando numa delegacia especializada do tema Que trata realmente da galera Que se sente de alguma forma injustiçado aí Tanto homossexuais, tanto do lado religioso De crime Nem gosta de tatu, né? Isso é coisa do cão, né João? Mas vamos lá Ontem à noite eu recebi um texto muito bonito Do pessoal da EAD Umbanda lá Mas quem indicou foi uma tela aqui da loja Agradeço aí de coração ter lembrado aí da gente Com a temática Umbanda E Religião E tatuagem, né? Qual é a postura da Umbanda Na tatuagem? O que que Alguns Algumas pessoas pensam A respeito Dessa temática Bem Eu Lico Sou umbandista Frequento A Umbanda há pouco tempo Aproximadamente há uns 4, 5 anos no máximo Muito pouco tempo E Antes disso Já segui outras religiões Como o Vaishnavismo Ou o Hare Krishna E Dentro do Hare Krishna Nós acreditávamos Salve Benedito Eu ouvia Das pessoas mais velhas Dos nossos mentores Lá dentro da casa Que nós não devíamos tatuar Abaixo Dos chakras inferiores Entidades, né? Porque Acredita-se Que as entidades espirituais Através No Vaishnavismo Que elas Podem surgir Podem reencarnar Podem se materializar Através Da imagem Ou através Da imagem física Então Eles falavam Que não era legal Colocar abaixo Dos chakras inferiores Na Umbanda Eu, Lico Não encontrei Nenhum Pai de Santo Nenhum Zelador de Santo Não encontrei Nenhum Mestre espiritual Que falasse Que é proibido Pelo contrário Todos eles Sempre ressaltaram Que a Umbanda É liberdade Que a Umbanda Ela é livre Que você tem Total Domínio Do seu corpo Que você tem Que existe Um respeito Próprio Oi Amandica Que você tem Um respeito E eles vão Te respeitar Muito Em relação A isso E que quando Você tatua Seu corpo Entendeu Você Realmente Todos eles Falaram A mesma coisa Que estava Ali no texto Você está Só mudando O estado Físico Como o próprio Gustavo Mudando de estado Do físico Para o gasoso Até o próprio Gustavo Falou Sobre isso Olha Tá aí Tal coisa Que me interessa Muito Orixás Tenho muito O que falar Contigo E a Riança Lume Aqui Ok Então Eu achei Interessante Convidar O meu amigo E irmão Alexandre Comino Que é De uma linha De um Banda Da EAD Um Banda Lá de São Paulo Ele segue Um mestre Espiritual Que já desencarnou Mas ele foi um dos Filhos presentes Que é o Rubens Saraceni Para fazer um vídeo Em conjunto Aqui Como a gente fez A outra vez Convidá-lo E ele Falar um pouco Das experiências dele Porque eu tenho Muito pouco tempo Dentro da espiritualidade E eu ficaria Meio limitado Em falar Sobre essa temática Só que até agora Ele não entrou Já fiz o convite Estou aguardando Ele aqui E até agora Nada Eu espero Que Ele entre E fale Um pouquinho Explicando De uma forma Com bastante Alicesse Que é uma pessoa Que Entende do assunto Uma temática Muito pesada Pesada não Muito complexa Mas eu Gostaria de falar Um pouco Sobre o que Eu entendo Disso tudo O lico A pessoa Com a vivência Que eu tenho A tatuagem Ao meus olhos E do pouco Que eu estudei Que eu estudei Nesses 20 anos Estudando Diretamente Isso Porque não foi Desde o momento Que eu iniciei Na tatuagem Que eu comecei A estudar Essa temática Porque era Muito limitada Ter acesso A temática Sobre a tatuagem De uma forma Maior Eu era limitado Porque eu vivia Num país Que até a internet Naquele momento Era algo Muito travado Não existia Livros Não existia Nada disso Porém Depois desse tempo Eu comecei a buscar Realmente Um pouco Sobre as histórias Reais Da tatuagem E todas elas Na qual eu estudei Né Vou pegar algumas Aqui pra vocês Aqui Todas elas As grandes Histórias Da tatuagem Elas estão Voltadas Assim Ó Ó A Fernandinha Achei a Fernandinha Todas as Todas as cenas Das tatuagens Sim Ó o Alexandre Comindo aí Vamos ver se ele Consegue Alexandre Não tô vendo Sua camerazinha Ah ele chegou Vou convidar ele E Aí De todas as formas De uma forma Antropológica Estudando Toda Toda tatuagem Ela tem uma ligação Sim Com a espiritualidade Né Desde a época Das cavernas Os homens Mojubá Achei Alexandre Saravá Achei meu irmão Saravá Salve sua força Eu tô falando aqui Alexandre Que Ó Tô vendo o seu chão Aí agora Que louco Inverte Inverte A câmera girou Aí Agora sim Eu tô falando pro pessoal Aqui Que do pouco que eu estudo Da tatuagem Eu tenho 25 Vou fazer 25 anos De profissão Porém eu acredito Que realmente Eu estudo A tatuagem Realmente Sua essência Uns 20 anos Entendeu Muito bom Lico E desses 20 anos Que eu estudo A tatuagem Eu encontrei Numa forma Antropológica Que a tatuagem Sempre esteve Ligada A espiritualidade Eu não quero falar Religião Porque nem religião Existia Naquela forma Milhares De anos Atrás Né Não existia Essa conexão Do religare Ali Da palavra Religião Eu gostaria de saber De você Pela sua Capacidade Pela sua formação Sobre o texto Lindíssimo Que foi compartilhado Hoje Da EAD Da Umbanda Da nossa espiritualidade Realmente O que que se passa Qual é a visão Da Umbanda Através Da Tatuagem Eu acho que Primeiro Muito bom Estar aqui com você Lico Você é muito queridão A mim Eu respeito Muito você Respeito muito O seu trabalho E respeito Espiritualidade Respeito Todo mundo Que ama O que faz Que se dedica E que vai a fundo Né Porque é disso Que a gente está Falando aqui Então Eu acredito Acredito Que a gente pode Inclusive Além da Umbanda Para uma questão Muito simples O corpo espiritual É um corpo Plasmado E eu vou Ou eu atraio Para mim Aquilo que me é Da minha afinidade Aquilo que eu Aquilo que eu Coloco No meu corpo Tem uma relação Muito forte Com o que eu acredito Ainda assim É possível Durante uma vida Inteira Você mudar de ideia Você mudar de opinião Você mudar de crença E às vezes Aquilo que está Escrito Tatuado No seu corpo No entanto Hoje você pode Remover a tatuagem Você pode fazer Uma outra tatuagem Em cima E isso está No seu corpo Para que isso Permaneça Num corpo Astral Num corpo espiritual Num psicosoma Num duplo etérico Dê o nome Que você quiser Tudo que há Nesse corpo Estará Na sua cópia Desde que a minha mente Entenda isso Dessa maneira Porque o que sustenta O corpo espiritual É o mental É um corpo plasmado É um corpo energético Então ele pode mudar Inclusive A partir do momento Que eu tomar consciência De que tive Várias encarnações E aí Ao me lembrar De uma encarnação Em que eu fui Um europeu Meu corpo pode plasmar Daquela maneira Que eu fui um asiático Meu corpo plasma Daquela maneira Que eu fui um aborigine Australiano Meu corpo plasma Daquela maneira E isso fica muito claro Na manifestação Do Caboclo das Sete Encruzilhadas Quando no dia 15 de novembro De 1908 Alguém pergunta Quem é você? Ele fala Eu sou o Caboclo Das Sete Encruzilhadas E a pessoa diz Mas o que eu estou vendo É um sacerdote Católico Europeu Ele diz O que você vê São restos De uma outra vida Em que eu fui O Frei Gabriel De Malagrida Mas eu quero Me identificar Como Caboclo Das Sete Encruzilhadas E dali pra frente Ele plasma A forma de um índio Isso quer dizer Que a forma Que você tinha Em alguma outra Encarnação Não é tão importante Quanto O que você é Perfeito Que lindo isso A Umbanda É lindo né cara É lindo Quando a gente tem Verdade É lindo Quando a gente tem Amor É exatamente isso E é o que eu sempre falo E venho lutando Realmente aqui Batalhando Nos meus projetos A Umbanda É amor E a tatuagem Na realidade É o Como o Gustavo Falou aí Meu grande amigo Irmão aqui Que teve presente Semana passada Nessa mesma temática Que eu estou tendo Falando sobre a tatuagem Espiritualidade Ele falou Eu não conheço Se você Lico Conhece algo Sobre essa temática Por favor Me apresente Mas eu não conheço Ninguém Que se tatue Por mutilação Por algo ruim Pelo contrário Quando a pessoa Se tatua É porque ela se ama Porque ela está viva Porque ela está mostrando Aos outros Que ela está vivo Que ela Está no seu Momento De transcendência Entender algo E quando ela Transcede algo A tatuagem Ela passa Para o corpo E ela transcede Do lado mental Da pessoa Para o lado físico As pessoas Começam a ver Aquele sentimento Da pessoa Diretamente na pele E existe algo Tão bonito Quanto isso Como a Umbanda Quando a pessoa Começa realmente A transceder Esse lado Não só No sentir Mas também No viver É maravilhoso Né cara É maravilhoso E diversas tradições As mais De todos os lugares De tempo E época Diferentes Já tinham A tatuagem Como uma maneira De identificar A tribo De identificar O segmento De identificar Uma cultura De identificar A sua verdade Não é? Mas pega uns livros Exatamente Eu te contei A história Do Sakyam Que eu fiz Agora recentemente Não Não contou Não Vou resumir Rapidamente Eu fui Para a convenção De Bolonha Agora no começo Do ano Eu já ajeito Desculpa Eu fui No começo Do ano Para Bolonha E lá estava Um Arjipan Um monge Lá da Tailândia Que Produz as tatuagens Sagradas Né? Muito legal Aquela Essa técnica Não sei se você consegue Visualizar Estou vendo E eu Realmente Aquilo ali Me atraiu De uma forma Mágica Uma coisa Maravilhosa E eu fui lá Conversar com ele Fui lá Falei Pô Gostaria muito De ter uma tatuagem Sua E tudo E ele Chegou para mim E eu falei Onde você quer fazer? Eu falei Ah Eu quero aqui Na nuca E ele Sorry man Desculpa Mas você não pode Fazer a tatuagem Na nuca Mas por que não? Aí ele Porque você trabalha Com a espiritualidade Né? Aí eu Sim Ele então Você tem que ter aqui No coração Você tem que estar aqui Ó No seu coração Aí quando Quando eu tirei a blusa Para ele ver Ele olhou Pô No coração Você já tem uma tatua Né? Então a gente vai colocar aqui Centralizado Aí eu Ah Tudo bem Ele O que que você imagina? Eu falei Não sei Ele é Então eu já sei Você tem que fazer algo E eu vou fazer aqui Durou 20 minutos 20 minutos a tatuagem 20 minutos a 25 minutos No máximo Quando ele começou Ele deu 5 pancadas Que é Marcando A linha vertical Né? Que ele iria trabalhar Foram as 5 pancadas Que mais doeram Da minha vida Deu muito 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 Eu pensei Nossa Eu não vou suportar Eu tenho o corpo todo tatuado Mas eu não vou suportar E de repente ele começou a fazer um mantra Uma oração Primeiro ele corrigiu minha postura Pediu para eu ficar em flor de lótus Para tatuar na posição E tudo E de repente ele Para mim eu tinha piscado os olhos Ele It's done It's over Acabou Vamos lá Aí eu Ué Já acabou Ele já Já acabou Aí quando eu olhei Já estava pronto Aí ele colou uma folha de ouro Fez outra oração E me mandou embora Mandou seguir Eu vi Caramba Aí eu Beleza Aí daqui a pouco Muito legal Eu voltei né Para perguntar Conversar com ele Eu falei Ah Japão Tudo bem Você me tatuou Falou que tinha que ser no coração Porque eu trabalho com a espiritualidade Eu não vi a tatuagem Eu não senti dor Na realidade Eu entrei em transe Assim E Mas o que que você tatuou Aí ele Protect everything Uma proteção de tudo Você precisa de uma proteção de tudo Mas Por que? Ela tem que ficar no seu coração Isso tem que estar aqui No seu batimento No seu ritmo E Foi sensacional Cara Foi uma das experiências mais bonitas Que eu te pude viver na tatuagem Diretamente Entendeu? E A gente Fica aí Claro Mais uma vez A função Tatuagem e espiritualidade A função tatuagem A harmonização que ela faz No nosso corpo Mas também Se nós quisermos isso Se nós Calibrarmos isso Na nossa vida Na rotina Tenho quatro Tenho quatro tatuagens Dá pra ver? Eu vi Eu vi É o tridente Eu tenho quatro É o tridente É Dá pra ver? Não A sua imagem está congelada Eu só vejo sua foto Acho que é melhor Malu ligar Desligar a internet lá de cima Se estiver ligado É Voltou? É Desligar lá em cima Não Ainda não Dá pra me ouvir Mas não dá pra me ver? O som está perfeito O som está lindo É E a imagem? A imagem eu estou vendo Sua foto sorrindo aqui Careca É? Meu braço? Não Não consigo visualizar Só se o pessoal estiver vendo Eu não estou vendo aqui Aqui pra mim está travado Então eu tenho Um tridente Em cada braço Que é uma tríxula É o tridente Naquele formato Que é o tridente de Shiva Chamado de tríxula De tríxula? Aham E Eu fiz ali no estúdio Tati 2 Com o Vagnão Na galeria Meu irmãozão Meu Meu amigão, né? Vagnão Que é muito queridão Pra você Muito queridão Pra mim Estúdio Tati 2 Na galeria da 24 de Maio É um dos mais antigos E mais tradicionais lá E eu já vi o Vagnão Se recusar A tatuar Coisas Coisas que ele considerou Que seria profana Ou que seria estranha Pelo respeito Que ele tem Pelo corpo Pelo sangue Pelo símbolo Ele que tem assim Um apreço E algo muito forte Com a cultura hindu Ele faz um pontilismo E eu fiz esses dois tridentes Com ele E fiz a moldura Eu tenho uma mandala De cruz No braço direito E uma mandala de tridente No braço esquerdo No braço esquerdo A mandala de tridente Tá em volta Em fogo E a mandala de cruz Tá no centro De uma flor de lótus Foi ele que fez Pra mim O fogo E a flor de lótus E as duas primeiras Que era só A mandala de tridente A mandala de cruz Foi feito pelo Shimata Aqui em São Paulo Na zona leste Shimata Gente boa também Queridão E o Vagnão Que deu continuidade Shimata ou Shimada? Shimata Com T Shimata Na zona leste Eu conheço aí Eu conheço aí São Paulo O Shimada O Shimada Tem o Shimada E tem o Shimata Ah cara Bom Eu agradeço aí E se vai me acompanhar Vai ser com muita alegria Que elas me acompanhem Pra sempre Enquanto eu Quiser manter Essa forma aqui É Eu também Cara Eu tenho aqui Eu tenho várias tatuagens Ligada Diretamente A espiritualidade Durante anos Eu não Eu não sabia Por que Isso Me atraia tanto Mas Eu fui percebendo Que Com agora Desses 5 anos Pra cá Envolvido com a Umbanda Que eu fui Entendendo realmente Essa conexão Eu tenho Um lado aqui Do cristianismo Assim Dos elementos cristãos Assim mesmo Tenho Muita conexão Com o vaixinavismo Por ter passado Mais de 10 anos Da minha vida Estudando O vaixinavismo Dentro do movimento Hare Krishna E tudo E tenho também As minhas conexões Hoje ligada A A nossa Instituição Tanto umbandista Tanto a fraternal Você sabe muito bem Qual que eu estou falando E eu tenho E eu tenho Uma ligação Muito com isso E Durante esses anos Todos Nesses 20 anos Nesse lado inteiro Da tatuagem Eu venho fazendo Eu venho fazendo como Vagnão Eu falo não Falo não Aqui muitas vezes Para aquelas tatuagens Que eu considero profanas Que são aquelas tatuagens Que eu acredito Que No meu sentimento Não transmitem Uma realidade Dos valores Que eu acredito Nessa troca de energia Que é O amor Que é a tatuagem Que para mim É uma das trocas De energias Mais bonitas De confiança De De sentimento E arte Envolvida ali Também acho Meu irmão É um respeito Não só Pelo corpo Pela espiritualidade Mas um respeito Pela sua arte Um respeito Pela sua vida Pelo que você acredita Eu lembrei De uma coisa Muito interessante Aqui Pode falar O guardião Das sete portas Dom Rubens Saraceni Ele começa contando A história De um sacerdote De uma época Perdida Chamado Rashmeir E durante as iniciações O Rashmeir É tatuado No corpo E no espírito Com os sete símbolos Sagrados Da deusa adorada Obra de Rubens Saraceni Eu estou lendo Esse livro Comecei Peguei ele Tem uma semana Ganhei do meu amigo Alex Aqui Incrível Ele fala sobre isso Também Olha Comecei a ler Esse livro Tem uns dois dias Assim Eu estou com esse livro Estou com ele Ali dentro do meu carro Até Então não é à toa Que te deram de presente Olha só Olha só Olha só Que coisa linda Bem meu irmão Não vou tomar muito O seu tempo Eu agradeço de coração A sua participação Quero dizer Quero dizer que A força dos nossos ancestrais Ilustres E muito obrigado Mano Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Eu também agradeço Muito E para quem Me acompanha Aqui do meu canal Então eu vou dizer E acho importante dizer O Lico é meu amigo Já de muitos anos É um bandista É tatuador Mora em Brasília E de vez em quando Está por aí em São Paulo Também né Lico E desenvolveu Sempre E desenvolveu Tem um livro O Lico tem um livro Das suas imagens Que você é prefácio Muito lindo E você faz parte Você tem Agora tem que falar também Você fez o prefácio Do segundo livro Que está sendo traduzido Agora por francês Pelo nosso amigo João Que é o tradutor Para o francês E assim que ele me entregar O livro está saindo Era para ter saído No começo do ano Para eu levar para a Itália Não deu Mas eu acredito Que até setembro Está na mão Então meu agradecimento E meu carinho Aqui está tudo aberto Para você sempre Meu irmão Axé Axé Salve salve Até mais Meu irmão Muito obrigado Adorei Foi muito bom O assunto é ótimo Valeu Valeu Lico É isso aí gente Participação Mais do que especial Do meu irmão Meu amigo Alexandre Comino Muito obrigado A todos que participaram Acho que dessa vez Foi um recorde De participantes Pelo que eu vi Muita gente assistindo Muita gente Compartilhando Seus sentimentos Depois eu tenho que ler todos Chegaram Centenas de De mensagens Em box Aqui para mim Não estou conseguindo Nem contar Aqui de tantos Eu fiquei muito Emocionado Foi uma Sexta-feira De muito amor Uma sexta-feira Muito feliz Para mim Uma temática Tão importante Nas nossas vidas E de aprendizado Grandes aprendizados Gustavo E Eu acho que é isso Continuo com a minha frase Tatuagem é para quem merece Tatuagem é para quem dá valor Tatuagem é para quem respeita E só se tatua quem se ama Só se tatua a pessoa que Está viva E feliz Uma ótima sexta-feira A todos vocês De luz e paz Muito amor Muita tranquilidade Vão para os seus lares Com muita paz Sossego Transmitam Toda a paz Toda a felicidade Que hoje nós recebemos Compartilhem esse vídeo Se for possível Para todas as outras pessoas Se gostaram Compartilhem Axé gente Fui